Olá, futuros servidores do IBGE! Voltamos aqui com mais um vídeo de matemática. Essa é a nossa aula número 2. Não importa se você vai fazer para recenseador, APM, ACS, ou seja, o que for do IBGE, matemática vai estar lá, não vai? Então, esse vídeo que serve para você, sim, assista. Ah, não esqueça de fazer o nosso simulado. Tem um simulado no canal. Vai lá no início do canal. Tem uma aba lá escrito simulados, uma playlist lá só com simulados. O primeiro simulado dela é do IBGE. Faça para você saber como será a prova, como está seu rendimento agora e como será seu rendimento depois do nosso curso. Lá você vai saber se você já está bom em português, já está bom em matemática, porque lá vai te dar uma estatística no final do simulado, falando qual matéria que você acertou mais, qual matéria que você tem errado. Sem falar que o simulado tem um ranking para você poder comparar suas notas, os seus concorrentes. Ah, não tenha medo de colocar nota baixa lá. Não, porque o Brasil inteiro está fazendo. É muito difícil alguém da sua cidade te encontrar lá. Então, o ranking vai ser bem grande. E eu estou pedindo para as pessoas também colocar cidade, porque caso alguém queira depois, eu posso fazer rankings separados. Agora não estou fazendo, porque agora tem poucas pessoas que fizeram o simulado. Rankings separados por cidade, para saber como você está na sua cidade. Com a posição que você estaria hoje, se a própria fosse hoje. Então, faça o nosso simulado. E a aula de hoje é a continuação da aula passada. A aula passada a gente aprendeu o quê? Calcular porcentagem. Como transformar fração em porcentagem, porcentagem em fração. E como calcular a porcentagem de um número. Hoje, como eu disse, na aula número 2, eu trago aqui para você... Eu trouxe aqui para vocês o quê? Problemas de porcentagem exatamente como vai cair na hora da sua prova. Então, faremos várias questões diretamente. A melhor maneira de aprender matemática é através de questões. Não tem outra maneira. Não adianta querer aprender teoria. Vamos estudar questões, tá? Então, na questão número 1 aqui, o que a gente tem na questão número 1? Uma pessoa tem um cão com 12 quilos de massa corporal. A quantidade diária de comida natural para esse cão deve ser de 5% do valor da sua massa corporal. O que corresponde a... Eu tô querendo saber qual que é 5% da massa do cão. Sabendo o que a gente aprendeu na aula passada, a gente calcula isso aqui. Fácil, fácil. Por quê? O cão pesa quantos? 12 quilos. Você quer saber? 5% de 12 quilos. Porém, a gente tem que calcular em gramas. A gente não... Tá vendo? As respostas, olha lá. A, B, C, D, E. Tudo tá em grama. Então, eu tenho que transformar esse quilo em grama. Como eu transformo 12 quilos em grama? Cada 1 quilo tem quantas gramas? 1.000 gramas. Isso aí é conhecimento geral, gente. Isso aí não é matemático. Você tem obrigação de saber que 1 quilo é 1.000 gramas, tá? E você tem que saber. Que 1 litro de água também dá 1 quilo. Você tem que saber. Mas não quer dizer que 1 litro de outra coisa vai dar 1 quilo também, não. A água dá 1 quilo, tá? São coisas que você tem que saber do dia a dia. Vamos lá, então. Coloquei aqui na tela aí pra vocês. 1 quilo é igual 1.000 gramas. Então, se eu tenho 12 quilos, eu tenho o quê? 12.000 gramas. Certo? Tudo ok? Tá certo? Como que eu calculo, então, 5% de 12.000? O que que eu falei? 5% é 5 sobre 100. Que eu vou multiplicar pelo 12.000. Quem não sabe isso, porque não assistiu a aula passada. Eu ensinei isso na aula passada. Quem pulou o vídeo da aula passada achando que tá muito fácil a matéria, vai ficar tendo dificuldade agora, ó. 5% de 12.000. Basta multiplicar 5% vezes 12.000. Ou 12.000 vezes 5 por 5. Dá na mesma coisa. Você vai encontrar. Vamos cortar agora 2.0 do 12.000 e 2.0 do 100. Ficou lá 120 vezes 5. 120 vezes 5, eu tenho 600. 600 o quê? Gramas. Tá difícil? Não. Apenas com os dados do vídeo passado, da nossa aula 1. Assista a nossa aula 1. Porque lá, apenas com aqueles dados, a gente acertou a questão. Ah lá. Letra D. 600. Viu como a gente não precisa fazer regra de 3 toda hora pra encontrar porcentagem? Muita gente fica fazendo essas regra de 3 aí, demora muito tempo, chega na hora da prova e fala assim, ah não deu tempo pra resolver toda a questão, não deu tempo pra fazer toda a prova. Por quê? Você não fica pegando nossos macetes, nossos atalhos, tem que fazer atalho pra você fazer a questão em menos de 3 minutos, gente. Sem regra de 3, apenas multiplicar. Olha, número 2 aqui, ó. Nas eleições de uma cidade com 12.000 habitantes, um candidato a vereador obteve 1,25% dos votos. O número de votos que este vereador obteve foi, quer saber apenas qual que é a porcentagem? 1,25% de 12.000. 1,25% de 12.000. É isso que tá querendo a questão, apenas isso. Ó, todos os dados eu ensinei no vídeo anterior. Vamos lá, o que eu posso fazer aqui então? Vou apenas multiplicar 12.000 vezes 1,25 sobre 100, né, porcentagem? Sobre 100. Eu posso fazer o quê? Cortar dois zeros do 12.000 e cortar dois zeros do 100. O que sobrou ali? 120 vezes 1,25. O que eu ensinei também já pra vocês? Se tem dois números depois da vírgula, eu posso acrescentar dois zeros embaixo e tirar a vírgula. Não é verdade? Então o que vai acontecer ali? Ficou 120 vezes 125. Vamos lá. 120 vezes 125, eu posso cortar um zero do 120 e um zero do 100. Certo até aí? Então ficou 12 vezes 125 sobre 10. 12 vezes 125 deu 1.500 sobre 10. Cortei zero com zero, sobrou 150 votos. Então 1,25% de 12.000 habitantes é 150. Então ele teve o quê? 150 votos. Ele teve o quê? 1,25% dos votos. Fácil. Tá difícil? Explica aí. O que você tá achando difícil nessa matéria? Fica aqui, eu vou te ensinar pra você até o final que você vai aprender toda a matemática que você precisa do PBGE. Então nosso cabalito aqui é a letra A. Questão número 3. A moeda nacional sofre variações em seu valor comercial diariamente conforme alterações no mercado mundial. Supondo que um dia o real valorizou-se em 10% e que no dia seguinte tenha desvalorizado 5%. Acerca das variações em relação ao valor original, assinale a alternativa correta. E aí? Primeiro você tem o valor. Valorizou? 10%. Depois desvalorizou 5%. Então você vai calcular 10% e depois vai calcular 5%. Muito cuidado aí. Quer que você responda primeiro. Pausa o vídeo e faça a conta. Não importa. Se você tá certo, não, você tá errando. Agora chegou a hora de você saber realmente se você sabe. Fez a conta? Posso? Porque matemática você tem que fazer primeiro. Depois se tiver dificuldade você vai olhar apenas aonde que você errou. Assim que você estuda a matemática. Não adianta olhar só eu fazendo as contas aqui não, tá? E quem já tem a postira, vá lá na página, vá na nossa postira. Tem várias e várias equações lá pra você fazer. Vários e vários exercícios sobre porcentagem e probleminhas de matemática. Faça lá porque quanto mais matemática você vai fazer, mais você vai aprender. Vamos lá. Eu sei uma moeda nacional. Te falo com a moeda. É real. Mas te falo a quantidade? Não. Geralmente, muitas pessoas usam um X. Eu não gosto de usar o X pra calcular isso aqui. Dá pra calcular com um X sim, ou A, ou B, qualquer coisa que você quiser. Eu prefiro inventar um valor. Porque tanto faz. Já que tá valorizando em porcentagem, diminuindo em porcentagem, qualquer valor a porcentagem vai ser a mesma. Então eu vou colocar aqui R$100. Por quê? R$100 é um número fácil de trabalhar com ele. Então eu faço de conta que eu tenho R$100. E vai valorizar 10%. Tá? Então eu vou calcular 10% de R$100. O que eu fiz? R$100 vezes 10 sobre 100, que não é 10%. O que eu fiz ali? Cortei os dois zeros de cima e os dois zeros de baixo. Sobrou só o 10. Então valorizou quantos? R$10. Valorizou R$10. Agora vai desvalorizar R$5. Só que não vai desvalorizar R$5 dos R$100 mais. Porque agora eu não tenho R$100. Agora eu tenho R$110. Eu tinha o R$100 que eu tinha, mais os R$10 que valorizou. Fiquei com R$110. Então vai desvalorizar 5% do R$110. Então ficou R$110 que multiplica 5 dividido por 100. Cortei o zero do R$110 e um zero do R$100. Então ficou 11 vezes 5, 55 sobre 10. 55 sobre 10, tem um zero embaixo. Eu tiro o zero e acrescento um número depois da vírgula. Porque é um zero só. Se fosse dois embaixo, ficava dois números depois da vírgula. A gente aprendeu isso. Então ficou R$55 é a mesma coisa que 5,5. Então desvalorizou R$5,50. Então só tinha R$110. Desvalorizou R$5,50. Então é R$110 menos R$5,50. Sobrou então R$104,50. Agora vamos olhar as alternativas. Mantenha o valor de valorização de 5%? Não. Não teve valorização de 5%. Qual que foi a valorização aqui? Teve alguma valorização? Sim. Por quê? Eu comecei no início do exercício com R$100,00. Não foi? Agora tem R$104,50. R$104,50. R$4,50. É o quê? 4,5% de 100. Não é? Por isso eu usei 100 lá, que é muito fácil. Qualquer número que desse acima do 100, seria a porcentagem dele. Então valorizou 4,5. Ó, desvalorizou? Não. Letra B está errada. E letra C? Valorizou 4,5%? Sim. Está certo. Desvalorizou? Não. Por quê? Desvalorizar? Tinha que ter um número abaixo de 100. É como se eu tivesse perdido o dinheiro. Valorizou 6%? Não. Valorizou apenas 4,5. Então o nosso gabarito aqui é a letra C. Viu como que está fácil? Fácil. E aí? Continua aqui com a gente, que tem muito mais para vocês. Vamos agora para a questão número 4. Em uma escola de futebol, há 45 alunos, dos quais 20% são meninas. Portanto, quantas meninas há nessa escola de futebol? E aí? Quantas meninas tem aqui nessa escola? Falou, 45 alunos. 20% são meninas. 45 vezes 20 sobre 100. Eu vou achar 20% de 45. Cortei 0 do 20 e 0 do 100. Ficou 45 vezes 2. 90 sobre 10. Posso cortar o 0 do 90 e o 0 do 10 sobre o 9. Quantas meninas que eu tenho? 9 meninas. 9 meninas. E meninos? Quantos meninos que eu tenho? Só tem 45 alunos. Se 9 são meninas, 45 menos 9 deu 36 meninos. Então tem 36 meninos. Certo até aí? Tudo fácil? 9 meninas e 36 meninos. O que eu pergunto aqui na questão? Portanto, quantas meninas há nessa escola de futebol? 9. Fácil, viu? Calculei apenas 20 por cento de 45. Isso porque eu pergunto meninas. Já achei meninas e também a gente vai se perguntar quantos meninos também estaria certo. É fácil a porcentagem, não é? Muito fácil. Continua com a gente aqui porque o curso é totalmente gratuito. Vai ter mais, muito mais aqui pra vocês. Voltarei com porcentagem mais pra frente. Agora eu vou pegar funções. Vou pegar toda a matemática que tem aqui no edital. Vou colocar aqui pra vocês. E se acrescentar mais alguma coisa, colocarei também. E não é só pra recenseador não, gente. Colocarei que... Se colocar edital com geografia, administração. Administração do professor Rodrigo, aquele que deu ética. Ele tá dando administração. Ele foi mais em administração. Ele tá gravando os vídeos agora pra Banca Quadrics. Que você tá tendo várias provas agora nesse final de semana. Então ele tá criando vídeo pra Banca Quadrics. Assim que passar as provas da Quadrics, ele vai vir cá fazer vídeo de administração pro IBGE também. Recenseador não tem administração, não. Mas tem matemática, tem português. Tem vários vídeos de português. Já tem cinco vídeos de português aqui no canal. Já tem a ética. Já tem conhecimentos técnicos. Tem tudo o que você precisa. Então pra que você tá em outro lugar? Você não precisa sair comprando cursinho aí, não. Porque o cursinho já tá de graça aqui pra vocês. E um curso completo. E quem quiser mais alguma coisa, quem quiser fazer mapas mentais, apostila e tudo mais, o link tá aqui na descrição. Não é obrigatório comprar o mapa não pra acompanhar as aulas não. Vai ter tudo aqui pra vocês. Quem quiser a mais aprofundar, eu coloquei o preço de um lanche. Com 30 reais você tem direito a apostila, tá? Com 30 reais você faz um lanche na rua, dependendo do lugar você nem faz isso, não é verdade? Então eu tô esperando agora no próximo vídeo. Ah, eu peço uma ajuda pra vocês. Compartilha esse vídeo com algum amigo seu. Você tem algum amigo que vai fazer? Eu tenho certeza que você tem, que toda cidade vai ter vaga pro VGE. Então você vai ter um amigo que faz. Compartilha, ajude o canal a crescer. Tô te dando um curso completo, gratuito, totalmente gratuito aqui pra vocês. E você não vai poder ajudar o canal? Compartilha no WhatsApp com alguém. Você compartilha com uma pessoa, já tá ajudando muito o canal. Quem puder também um grupo no Facebook, grupo no WhatsApp, grupo no Telegram, seja onde for, compartilhe. E tem nosso grupo do Telegram logo aqui embaixo também, que poderão conversar diretamente comigo através de lá. Eu estarei lá no grupo esperando por vocês. Tchau, tchau.